E o Dom José é a entrada do lado de lá. Vocês estão parecendo dois turistas, seus gringos. Estou fazendo um vlog de dia no parque. Ai, como que eu vou me gravar aqui? Você vai brincar, filho? Você vai comer grama? A gente estava comendo mato lá em casa, né? Cadê a bola? Olha só. Olha só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto